Auxiliares da Justiça, capítulo 6. 1. Introdução. Alguns o fazem em caráter permanente, como os funcionários, outros em caráter eventual, como peritos, intérpretes e depositários. 2. Quem são? O artigo 149 apresenta, em rol apenas exemplificativo, de auxiliares da Justiça o seguinte. São auxiliares da Justiça, além de outros, cujas atribuições sejam determinadas pelas normas de organização judiciária, o escrivão, o chefe de secretaria, o oficial de justiça, o perito, o depositário, o administrador, o intérprete, o tradutor, o mediador, o conciliador judicial, o partidor, o distribuidor, o contabilista e o regulador de avarias. O escrivão é o incumbido da direção do cartório, competindo-lhe ordenar os trabalhos e comandar as tarefas dos escreventes e demais funcionários. A ele, ou ao chefe de secretaria, incumbem as tarefas enumeradas no artigo 152 do CPC. Os autos dos processos ficam sob sua guarda e responsabilidade, salvo as hipóteses previstas em lei. Os oficiais da Justiça têm sua tarefa elencada no artigo 154. São elas, em especial, a de fazer citações, prisões, penhoras, arrestos e outras diligências, além de executar ordens dos juízes e cumprir os mandados de que são encarregados. A essas funções foi acrescentada a de, nas execuções civis, promover a avaliação dos bens penhorados, salvo quando não tenham condições técnicas para fazê-lo. São escolhidos entre os profissionais legalmente habilitados e os órgãos técnicos ou científicos inscritos em cadastro mantido pelo tribunal ao qual o juiz está vinculado. Se não houver na localidade quem preencha tais requisitos, o juiz os nomeará livremente, observado o que está determinado no artigo 156, parágrafo 5º. O depositário e o administrador são os responsáveis pela guarda e conservação dos bens arrestados, penhorados, sequestrados ou arrecadados, sendo responsáveis pelos danos que, por culpa ou dolo, provocarem. O intérprete e o tradutor são aqueles que auxiliam o juiz quando há necessidade de analisar documentos estrangeiros ou vertê-los para o vernáculo. Também quando é preciso traduzir a linguagem dos surdos-mudos. 3. Dos conciliadores e mediadores. 3.1 O CPC dá excepcional importância à solução consensual dos conflitos. O artigo 3º, que integra o capítulo das normas fundamentais do processo civil, depois de reproduzir o disposto no artigo 35 da Constituição Federal, determinando que não se excluirá da apreciação jurisdicional lesão ou ameaça a direito, estabelece que o Estado promoverá sempre que possível a solução consensual dos conflitos, parágrafo 2º, e que a conciliação, a mediação e outros métodos de solução consensual de conflitos deverão ser estimulados por juízes, advogados, defensores públicos e membros do Ministério Público, inclusive no curso do processo judicial, parágrafo 3º. Esses dispositivos vão muito além daquilo que previa o artigo 125, inciso 4, do Código de Processo Civil de 1973, de que competia ao juiz tentar, a qualquer tempo, conciliar as partes. A lei atual coloca a solução consensual como um objetivo a ser alcançado, dentro do possível, com o estímulo do Estado e daqueles que atuam no processo. O Conselho Nacional de Justiça já havia editado a resolução nº 125 de 2010, cujo artigo 1º, parágrafo único, assim estabelece. Aos órgãos judiciários, incumbe oferecer mecanismos de soluções de controvérsias, em especial os chamados meios consensuais, como a mediação e a conciliação, bem assim prestar atendimento e orientação ao cidadão. Nas hipóteses em que este atendimento de cidadania não for imediatamente implantado, esses serviços devem ser gradativamente ofertados no prazo de 12 meses. Dentre outras, há duas providências determinadas pelo legislador, que visam diretamente facilitar e favorecer a autocomposição. A primeira delas é a instituição de uma audiência de tentativa de conciliação já no início do procedimento comum, antes que o réu tenha a oportunidade de oferecer resposta, pois depois dela pode haver um recrudescimento do conflito, que dificultará a conciliação. A audiência antes da resposta do réu, logo no início do procedimento, pode encontrar um campo mais favorável à conciliação do que a audiência na fase de saneamento do processo, prevista no artigo 331 do CPC de 1973. A segunda é a inclusão de mediadores e conciliadores como auxiliares da justiça. A ideia é que eles possam ter mais sucesso que o juiz e demais participantes do processo na busca de autocomposição por duas razões. Primeiro, porque o vínculo que eles têm com o processo permite-lhes atuar com mais liberdade e flexibilidade do que o juiz nessa busca. O julgador sabe que, caso a solução consensual não se realize, terá de promover o julgamento dos pedidos. Por isso, muitas vezes teme que a formulação de sugestões ou a insistência em possível conciliação possa comprometer a sua imparcialidade. O mediador e o conciliador terão mais liberdade, pois não serão os julgadores do processo. A segunda razão é que será exigido deles uma capacitação específica para figurarem como auxiliares da justiça. Eles devem receber um preparo adequado para que saibam como estimular e favorecer a autocomposição e que os capacite a perceber as expectativas e frustrações das partes, bem como a conhecer as técnicas que permitam encontrar uma solução que possa satisfazer aos envolvidos, ou fornecê-lhes subsídios para que eles próprios possam encontrá-la. Essa capacitação para os mediadores judiciais é estabelecida no artigo 11 da Lei 13.140, de 26 de junho de 2015. 3.2. Centros Judiciários de Solução Consensual de Conflitos Determina o artigo 165 Caput do CPC que os tribunais criarão centros judiciários de solução consensual de conflitos, a quem competirão duas tarefas essenciais, a de realizar as sessões e audiências de conciliação e mediação, e a de desenvolver programas destinados a auxiliar, orientar e estimular a autocomposição. O artigo 334 determina ao juiz que, ao receber a inicial, verificando que não é caso de improcedência de plano, designe audiência de tentativa de conciliação ou mediação com antecedência mínima de 30 dias, devendo o réu ser citado. Essa audiência não será realizada pelo juiz na sala de audiências, mas pelos conciliadores ou mediadores nos centros judiciários de solução consensual de conflitos, que serão criados pelos tribunais. A redação perempitória do artigo 165 Caput não deixa dúvida quanto à obrigatoriedade imposta aos tribunais de que criem tais centros. Sem eles, não haverá como realizar adequadamente a audiência inicial do procedimento comum. Onde houver mais de uma vara, caberá ao centro, que deverá ocupar espaço próprio, realizar todas as audiências do artigo 334 para todos os juízes. A composição e a organização desses centros deverão ser definidas pelo respectivo tribunal, observadas as normas do CNJ. A resolução nº 125 de 2010 do CNJ, no artigo 8º, com a redação dada pela Emenda 1 de 2013, já regulamenta a implantação dos centros judiciários de solução de conflitos, formulando as diretrizes gerais que deverão ser observadas pelos tribunais estaduais e federais. 3.3. Conciliação e mediação O artigo 165, parágrafos 2º e 3º, esclarece a atuação do conciliador e do mediador. O primeiro atua preferencialmente em casos em que não houver vínculo anterior entre as partes. E o segundo, quando houver esse vínculo? É ele que determinará a atuação de mediador ou de conciliador? Algum tipo de vínculo sempre haverá entre os litigantes, ainda que se trate de vínculo decorrente do litígio. Mas o mediador intervirá quando já havia vínculo anterior ao conflito. A ligação ou liame entre os envolvidos não é exclusivamente relacionada ao litígio e já existia anteriormente. Em um conflito decorrente de acidente de trânsito, justifica-se a atuação do conciliador, porque inexiste vínculo anterior entre os envolvidos no acidente, e possivelmente deixará de existir quando o conflito for solucionado. O mesmo em relação aos litígios decorrentes de descumprimento de um contrato. Diferente é a situação quando o litígio versar sobre questões familiares, sejam referentes a cônjuges e companheiros, sejam relativas a parentes. Nesse caso, já havia um vínculo anterior dos envolvidos, e é de se esperar que ele persista, depois que o conflito for solucionado. O mesmo ocorre nas questões envolvendo o direito de vizinhança, em que há uma relação prévia entre os envolvidos, a decorrente da vizinhança, que poderá persistir após a resolução do conflito. A mediação é adequada para vínculos de caráter mais permanente, ou ao menos mais prolongados, e a conciliação para vínculos que decorram do litígio propriamente, e não têm caráter de permanência. Poderá haver casos de dúvida, que pertençam a uma zona cinzenta, mas a própria lei facilita a solução do problema, ao aduzir que tanto a atuação do conciliador, quanto a do mediador, ocorrerão preferencialmente, e não exclusivamente, nas hipóteses por ela enumeradas. Assim, nos casos de dúvida, atuará o conciliador ou o mediador, sem que disso adivinhe qualquer vício ou nulidade. 3.4. A atuação do conciliador e do mediador. Como cada um deles atua em situação diversa, examinada no capítulo anterior, cumpre a cada qual uma forma específica de atuação? Uma vez que o conciliador atua em situações em que inexiste vínculo prévio, poderá sugerir soluções para o litígio vedada a qualquer forma de constrangimento ou intimidação para que as partes conciliem. Se as próprias partes não conseguirem encontrar uma solução, o conciliador fará sugestões e verificará pela reação e pela manifestação dos envolvidos se vai ou não se aproximando uma possível autocomposição. Se perceber que determinada via encontra frontal resistência de um dos litigantes, pode formular sugestão que caminhe por outra via. Se as pretensões estão muito distantes, pode apresentar uma formulação intermediária em que cada lado cede um pouco até se chegar à conciliação. Mas jamais poderá valer-se de intimidação ou de constrangimento. Ainda que as partes não encontrem por si a solução do litígio, a iniciativa poderá vir do conciliador, que poderá apresentar proposta que se mostre conveniente e a qual os litigantes venham a aderir. O papel do mediador é mais complexo. Ele lida com situações de relações permanentes, em que frequentemente há vínculos afetivos ou emocionais. São relações que possivelmente irão persistir mesmo após a solução do litígio. Por isso, a sua atuação será a de auxiliar os interessados a compreender as questões e os interesses em conflito, de modo que eles possam, pelo restabelecimento da comunicação, identificar por si próprios soluções consensuais que gerem benefícios mútuos. Artigo 165, parágrafo 3º e artigo 4º e parágrafo 2º da Lei 13.140 de 2015. O papel do mediador não é formular sugestões ou propostas que possam ser acatadas pelos envolvidos, porque se parte do princípio de que isso talvez possa solucionar um embaraço pontual, mas não o conflito. Mais do que uma solução consensual, o mediador deverá buscar dentro do possível uma reconciliação ou uma pacificação ou apaziguamento para que a relação que tem caráter permanente ou prolongado possa ser retomada sem obstáculos ou embaraços. É por meio da compreensão dos interesses em conflito e do restabelecimento da comunicação entre os envolvidos que o mediador poderá tentar fazer prevalecer e permanecer o vínculo. A Lei 13.140, de 26 de junho de 2015, regulamentou a mediação extrajudicial e judicial. Tanto o conciliador quanto o mediador poderão aplicar técnicas negociais com o objetivo de proporcionar ambiente favorável à autocomposição. Artigo 165, parágrafo 2º Sempre que recomendável, deverá haver a designação de mais de um conciliador ou mediador. Artigo 168, parágrafo 3º Eventualmente, por exemplo, pode ocorrer que o litígio envolva questões multidisciplinares relativas a temas variados que justificam a participação de mais de um conciliador ou mediador. 3.5 Princípios que regulam a conciliação e a mediação O artigo 166 do CPC enumera quais os princípios que informam a conciliação e a mediação. São eles os da independência, da imparcialidade, da autonomia da vontade, da confidencialidade, da oralidade, da informalidade e da decisão informada. Esses princípios são repetidos no artigo 2º da Lei 13.140 de 2015 que regulamentou a mediação. E eles repetem em boa parte aqueles já estipulados no Código de Ética de Mediadores e Conciliadores que consta do anexo 3 da Resolução nº 125 de 2010 do Conselho Nacional de Justiça. O artigo 1º do Código de Ética estipula o seguinte São princípios fundamentais que regem a atuação de conciliadores e mediadores judiciais a confidencialidade, a decisão informada, competência, imparcialidade, independência e autonomia, respeito à ordem pública e às leis vigentes, empoderamento e validação. 1. Confidencialidade Deve de manter sigilo sobre todas as informações obtidas na sessão, salvo autorização expressa das partes, violação à ordem pública ou às leis vigentes, não podendo ser testemunha do caso, nem atuar como advogado dos envolvidos em qualquer hipótese. 2. Decisão informada Dever de manter o jurisdicionado plenamente informado quanto aos seus direitos e ao contexto fático no qual está inserido. 3. Competência Dever de possuir qualificação que o habilite à atuação judicial, com capacitação na forma desta resolução, observada a reciclagem periódica obrigatória para a formação continuada. 4. Imparcialidade Dever de agir com ausência de favoritismo, preferência ou preconceito, assegurando que valores e conceitos pessoais não interfiram no resultado do trabalho, compreendendo a realidade dos envolvidos no conflito e jamais aceitando qualquer espécie de favor ou presente. 5. Independência e autonomia É o dever de atuar com liberdade, sem sofrer qualquer pressão interna ou externa, sendo permitido recusar, suspender ou interromper a sessão se ausentes as condições necessárias para o seu bom desenvolvimento, tampouco havendo o dever de redigir acordo ilegal ou inexecuível. 6. Respeito à ordem pública e as leis vigentes É o dever de velar para que eventual acordo entre os envolvidos não viole a ordem pública, nem contrarie as leis vigentes. 7. Empoderamento É o dever de estimular os interessados a aprenderem a melhor resolverem os seus conflitos futuros em função da experiência de justiça vivenciada na autocomposição. 8. Validação É o dever de estimular os interessados perceberem-se reciprocamente como seres humanos merecedores de atenção e respeito. O Código de Ética não menciona os princípios da autonomia da vontade, da informalidade e da oralidade, citados no artigo 166. Para que haja a solução consensual, é preciso que as partes tenham a vontade livre e desembaraçada e que possam emiti-la de forma não viciosa. Sendo a autocomposição uma forma de transação, exige-se para sua efetivação o mesmo que se exige para a celebração dos acordos de vontade em geral. E entre tais exigências está a de que a vontade possa ser emitida livremente, sem vícios. Daí a preocupação do legislador em que não haja constrangimento ou intimidação por parte dos conciliadores ou mediadores. O princípio da autonomia da vontade aplica-se, inclusive, à definição das regras procedimentais a serem observadas pela conciliação e mediação. Artigo 166, parágrafo 4º E permite às partes escolher de comum acordo o conciliador, mediador ou câmara privada de conciliação e de mediação. Artigo 168 Além disso, deve-se observar o princípio da informalidade e oralidade. As negociações, sugestões e discussões havidas no centro são feitas oralmente, sem regras formais ou cerimoniais, que poderiam constranger os participantes. Não há prévia fórmula legal a ser observada. O enunciado número 56 da INFAM em observância ao princípio da confidencialidade estabelece que nas atas das sessões de conciliação e mediação somente serão registradas as informações expressamente autorizadas por todas as partes. 3.6 Recrutamento dos conciliadores e mediadores O artigo 167 do CPC cuida do recrutamento de conciliadores e mediadores. Não se exige que sejam advogados, nem que tenham bacharelado em direito, afinal, não se exigirá do conciliador ou mediador conhecimentos jurídicos. O que se exige dele é que tenha capacitação mínima, obtida com um curso ministrado por entidade credenciada, cujo currículo terá os seus parâmetros definidos pelo Conselho Nacional da Justiça em conjunto com o Ministério da Justiça. No caso dos mediadores, a capacitação vem explicitada no artigo 11 da Lei 13.140 de 2015. É de se esperar que essa capacitação forneça aquelas que a obtenham os subsídios necessários para melhor desempenhar o míster a que se destinam. É possível que o currículo englobe técnicas negociais, alguns conhecimentos mínimos de direito e até mesmo de psicologia. Obtido o certificado de capacitação, o interessado deverá obter o seu cadastramento como conciliador ou mediador por meio de inscrição no Cadastro Nacional e no Cadastro de Tribunal de Justiça ou Tribunal Regional Federal. São dois, portanto, os cadastros nos quais ele deverá se inscrever. O enunciado número 57 da Infam estabelece que o cadastro dos conciliadores mediadores e câmaras privadas deve ser realizado nos núcleos estaduais ou regionais de conciliação, núcleos permanentes de métodos consensuais de solução de conflitos, no PEMEC, que atuarão como órgãos de gestão do sistema de autocomposição. O requisito mínimo indispensável para a obtenção do registro é a capacitação, mas nada impede que, conforme o afluxo de interessados, o registro possa ser precedido de concurso, no qual serão selecionados os mais capacitados. Com a efetivação do registro, o Tribunal da Justiça ou TRF enviará enviará à comarca, sessão ou subseção judiciária o nome dos cadastrados para ali atuarem, com todos os dados necessários para a sua identificação. O nome de todos os conciliadores e mediadores que atuarão em cada comarca, sessão ou subseção constará de uma lista. A atuação dos incluídos na lista deverá observar o princípio da igualdade dentro da mesma área de atuação. Caso o conciliador ou mediador seja advogado, ele e a sociedade de advogados a que pertence, enunciado número 60 da Infam, ficarão impedidos de exercer a advocacia nos juízos em que desempenhem as suas funções. A razão é impedir que atuem em causas que foram ou sejam patrocinadas por eles, mas o impedimento há de se restringir apenas aos juízos em que eles desempenhem as suas funções. Se o conciliador ou mediador atua no centro de solução consensual de conflitos, ele ficará impedido de advogar em todas as varas da comarca que enviem processos para o centro, para a realização das audiências de tentativa de conciliação. Mas nada impede que atue como advogado em outras comarcas ou sessões judiciárias, ou até mesmo na própria comarca, desde em que juízos em que não desempenham as suas funções. Por exemplo, nada impede que eles atuem como advogados na área criminal. O artigo 167, parágrafo 6º, prevê ainda a possibilidade de criação de um quadro próprio de conciliadores e mediadores a ser preenchido por concurso público, devendo-se observar, neste caso, as regras gerais que regulam os auxiliares da justiça. 3.7 Escolha do conciliador e mediador O artigo 168 faculta às partes de comum acordo escolher o conciliador ou o mediador. Trata-se de mais uma manifestação do princípio da autonomia da vontade, que regula a conciliação e a mediação. Para isso, é preciso que haja consenso entre os litigantes. Do contrário, a escolha será feita de acordo com o estabelecido nos artigos 167, parágrafo 2º e 168, parágrafo 2º. O conciliador ou mediador escolhido pelas partes não precisa estar cadastrado no tribunal. 3.8 Remuneração O artigo 169 estabelece que o conciliador e o mediador fazem jus a remuneração conforme tabela fixada pelos tribunais, observados os parâmetros estabelecidos pelo Conselho Nacional de Justiça. Mas, não diz a quem competirá o seu pagamento. O artigo 13 da Lei 13.140 de 2015 atribui a remuneração do mediador às partes, assegurada a gratuidade da justiça aos necessitados. Diante da similitude de situações, a mesma regra deve ser aplicada ao conciliador. Fica ressalvada a possibilidade de que a mediação e a conciliação sejam realizadas como trabalho voluntário, observada a legislação pertinente e a regulamentação do tribunal. Artigo 169, parágrafo 1º. 3.9 Impedimentos do conciliador e do mediador O artigo 170 trata do impedimento do conciliador ou do mediador, mas não enumera quais são as razões que o tornam impedidos. Diante disso, devem ser a eles aplicadas as mesmas causas de impedimento do juiz previstas no artigo 144 do CPC, que sejam pertinentes às suas atividades. O dispositivo legal não fala em suspeição, mas apenas em impedimento. Mas o artigo 173, inciso 2, não deixa dúvida de que também nos casos de suspeição artigo 145, o conciliador ou mediador deverá ser afastado, já que se não o fizer, se atuar nessas circunstâncias, deverá ser excluído do cadastro. As atividades dele exigem imparcialidade e verificadas as causas de impedimento ou suspensão, eles deverão ser substituídos. A atuação do conciliador ou do mediador em determinado processo o torna impedido por um ano a contar da última audiência em que atuou de assessorar, representar ou patrocinar qualquer das partes. Artigo 172. A razão é impedir que eles se valham das suas funções para a captação de clientela. 3.10 Responsabilização do conciliador ou mediador A lei os pune com a exclusão do cadastro caso haja um condolo ou culpa na condução da conciliação ou da mediação sob sua responsabilidade, ou caso violem o devedor de confidencialidade, estabelecido no artigo 166, parágrafos 1º e 2º. A aplicação da sanção dependerá de prévio processo administrativo em que os fatos serão apurados. Essas são as faltas mais graves que ensejam a exclusão do cadastrado. Mas, além delas, poderão ocorrer faltas menos graves, decorrentes de atuação inadequada a serem também apuradas em procedimento administrativo, pelo juiz do processo ou pelo juiz coordenador do centro de conciliação ou mediação. Caso apurada a conduta inadequada, a pena será de até 180 dias de afastamento a ser aplicada em decisão fundamentada. 3.11 Solução consensual de conflitos no âmbito administrativo O artigo 174 prevê que a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios criem câmaras de mediação e conciliação para a solução consensual de conflitos no âmbito administrativo. Entre outras atribuições, caberá a elas dirimir conflitos envolvendo órgãos e entidades da administração pública, avaliar a admissibilidade dos pedidos de resolução de conflitos por meio de conciliação no âmbito da administração pública e promover quando couber a celebração de termo de ajustamento de conduta. O dispositivo, embora inserido no CPC, tem apenas reflexos indiretos sobre o processo civil. Os conflitos a que ele se refere são administrativos, mas a sua resolução na esfera administrativa poderá impedir que se transformem em processos judiciais. Os artigos 32 e seguintes da Lei 13.140 de 2015 regulamentam as Câmaras de Mediação e Conciliação no âmbito do poder público. Canal Fique Esperto com Audiolivros No próximo vídeo desta playlist o livro 4 do CPC dos Atos Processuais Bons estudos!